Gente, é a pista de skate. Miguel não consegue subir não, né Miguel? Tá gravando? Tá, porque eu te segurei, né? Que delícia! De Minas, hein? Queijo de Minas. É gostoso, hein? Doce de leite. É uma delícia, né Miguel? Olha que delícia. Olha. Vamos abrir esse doce, Miguel? Deixa eu ver aqui. Não, não tem que esperar aí. Nossa, que delícia. Pega a colher! Pega a colher! Pega a colher! Pega a colher! Pega a colher!